Pagou-me isso mesmo, tá? Se ele não me catubar, ele diz o quê? Como é que é banheiro? É, acaba com isso. Tem coragem? Tem coragem, é. Se garantir? Se garantir. Ele tem essas coisas da reprodução. E tem que ter coragem, é. Aí você fez. Ela tomou pina no arco médio.